Para receber os cuidados pós-reanimação, é indicado que o recém-nascido seja transferido para uma unidade de cuidados apropriada, preferencialmente para a unidade de terapia intensiva. Nestes casos, o leito já deve estar previamente preparado para a admissão do paciente, porém, sempre se faz necessário a checagem e testes de todos os materiais e equipamentos. Também é importante lembrar de que proporcionar um ambiente térmico neutro para promover a normotermia do recém-nascido é parte crítica da assistência, desde o nascimento e continuando com a internação na unidade neonatal quando indicada. Na chegada do paciente, sempre que possível e conforme rotina do serviço, toda a equipe deverá estar no leito para recebê-lo e admiti-lo e cada membro deverá atuar de acordo com a sua atribuição e responsabilidade técnica. No momento da admissão, os seguintes procedimentos devem ser realizados. Cheque e confirme a identificação do recém-nascido e avalie a condição do neonato enquanto o recebe, a partir da observação inicial. A observação inicial consiste em uma avaliação global e visual da aparência, respiração e circulação com o objetivo de determinar se a condição clínica é potencialmente fatal. Se o recém-nascido apresentar alguma condição que necessite de intervenção imediata, inicie os passos iniciais da estabilização e reanimação conforme situação clínica apresentada. A necessidade de reanimação imediata para estabelecer uma função cardiorrespiratória tem precedência sobre todas as outras necessidades do recém-nascido. Porém, se não houver condições ameaçadoras da vida, prossiga com os procedimentos de admissão. Apresente-se para o membro da família quando presente e explique os procedimentos iniciais que serão realizados. Avalie o suporte respiratório que está sendo oferecido, adequando-o quando necessário. Pese o recém-nascido caso a incubadora não tenha balança acoplada e se as condições clínicas permitirem. Transfira o recém-nascido para o leito de admissão. Realize a medida do comprimento dos perímetros cefálico, torácico e abdominal, se as condições clínicas permitirem. E se o saco de polietileno tiver sido utilizado, retire-o após a estabilização térmica. Loque o sensor do oxímetro em região pré-ductal, ou seja, no membro superior direito e conecte-o ao monitor multiparâmetros. Coloque os eletrodos, preferencialmente fora da área do tórax, e conecte os cabos. E aplique o servo controle de temperatura. Ajuste os parâmetros de alarmes do monitor. Aplique a escala de dor e proceda com as medidas para analgesia quando indicado e conforme prescrição médica. Insira uma sonda oro-gástrica com o objetivo de descomprimir o estômago. Prepare o recém-nascido para a obtenção de acesso venoso, se isso ainda não tiver sido feito. Realize o teste de glicemia capilar conforme protocolo institucional e verifique se foram realizadas as vacinas de hepatite B, vitamina K e profilaxia de conjuntivite gonocóxica. Realize o registro completo da admissão com a hora de chegada, dados vitais aferidos e de todos os procedimentos, inclusive os que serão realizados no decorrer dos cuidados pós-reanimação. Agora que a admissão está completa, é hora de realizar os cuidados pós-reanimação. As etapas desta abordagem sistematizada serão apresentadas nos vídeos a seguir. Obrigado por assistir.